Música Fala ai Batera, bem vindo a mais um vídeo do canal Monster Batera E hoje é o dia do desafio Monster Batera 3 Música 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 É isso ai Batera, então hoje é o dia do desafio Monster Batera 3 Que é o desafio de rulos triplos né A gente acabou de falar sobre o assunto de rulos triplos Vem o desafio de rulos triplos como eu falei no vídeo anterior Certo? Mas antes de te explicar Como eu tocar o desafio de rulos triplos Que é esse exercício que eu toquei agora no começo do vídeo Eu quero falar sobre algumas novidades Como você já deve ter percebido aqui pela camiseta A partir de agora eu vou começar a usar Quem não está na Monster Batera as baquetas da Promark Que essa é a marca renomadíssima De baquetas para bateria Que todo mundo conhece né Qualidade das baquetas Promark Então a partir de agora eu vou começar a usar as baquetas da Promark Aqui no canal Exatamente aquele tipo de baqueta Que todo mundo já vem me perguntando Poxa, que tipo de baqueta é esse que você usa Nos vídeos do canal Monster Batera Alguns já sabiam que esse é o tipo de baqueta Que a gente chama de Marching Sticks né Porque são baquetas usadas por Marching Bands Por Drone Cores Muitos bateristas também usam esse tipo de baqueta para estudar Exatamente porque ela é mais grossa Você tem mais grip né Para usar essa baqueta para estudar E é uma baqueta que assim Você não consegue mentir com ela Se você tocar mais ou menos Vai soar mais ou menos né É diferente das baquetas que vibram um pouco mais Essa baqueta como ela é mais grossa Ela não vibra tanto E eu vou te falar mais sobre essas baquetas aqui Que essa baqueta aqui que eu estou usando É a Scott Johnson System Blue né Da Promark Eu vou falar mais sobre essa baqueta Em um vídeo que eu vou soltar essa semana Na fanpage Então se você ainda não curte a fanpage Corre lá e curte Facebook.com.br Que além de explicar os diferenciais Dessa baqueta aqui Eu ainda vou te explicar como você pode fazer Para ganhar um par de baquetas Exatamente como o meu Mas agora vamos para o desafio né O desafio de rulos triplos Para a gente fechar realmente O assunto de rulos triplos No canal para a gente partir Para uma outra classe de rudimento Que é na verdade Um dos meus movimentos prediletes Que são paradidos e paradidudidos né Então já no próximo vídeo Do canal Monser Batalha Eu já vou te passar Um exercício matador Para a gente já começar com o pé direito O assunto dos paradidos Beleza O primeiro compasso Do desafio Monser Batalha 3 É super simples de pegar Porque ele tem uma sonoridade Um desenho né É isso aqui ó Certo? Lembra até um pouco Uma marcha militar né Certo? Então ele tem Na verdade é o primeiro Segundo compasso Tem o mesmo desenho A única coisa que muda aqui É a manulação mesmo Como é que a gente vai tocar O primeiro e o segundo compasso A gente vai começar Com a direita né Então uma cestina completa Com a direita Que é o primeiro tempo aqui Essa aqui é a primeira parte do desenho Três notas em cada mão A gente vai terminar Com a direita aqui Beleza? E a segunda parte do desenho Que vem É isso aqui Fez uma cestina com a direita Tocou aqui Você vai esperar meio tempo E tocar uma cestina com a esquerda Então Uma cestina com a direita Uma cestina com a esquerda Então E pra terminar A gente vai tocar Meia cestina Na verdade são quatro notas Da cestina Começando com a direita Terminando com a esquerda Então Certo? Só isso Então Pra terminar Certo? Pra facilitar Eu vou sempre deixar A partitura aqui embaixo Pra você acompanhando Com a manulação também Certo? O próximo compasso É a mesma coisa Só começando com a esquerda Começou Fez o primeiro compasso Com a direita A gente vai fazer A manulação Começando com a esquerda Então Esquerda Direita Esquerda Direita Tá? É isso aqui É a mesma coisa Só que invertindo a mão Então Os dois compassos juntos Mais devagar Já os próximos Dois compassos Que também tem O mesmo desenho São só cestinas O que a gente vai fazer É alternando as cestinas A gente vai começar Com dois Shirley Murphs São os dois primeiros tempos Beleza? Aí depois dos dois Shirley Murphs A gente vai pro terceiro tempo Que é Uma cestina completa Três notas em cada mão Então Shirley Murph Shirley Murph É isso aqui Beleza? Já o quarto tempo É uma cestina em duplo Então a gente vai tocar Um, dois, um, dois, um, dois Seis notas Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pra gente alternar E fazer exatamente O mesmo desenho Com a esquerda Então Até a cabeça Do próximo tempo Shirley Murph Certo? Mais uma vez E a mesma coisa Começando com a esquerda Certo? Vou tocar aqui O exercício inteiro Uma vez Bem devagar Vou tocar aqui Mais uma vez Um pouquinho mais rápido Pra você perceber Como é que é o fim Do desafio Beleza? Então vamos lá Então é isso Batera Esse foi o desafio Monster Matera 3 Desafio de Rulos Tríplos Pra gente finalizar O assunto de Rulos Tríplos E partir já pra outra Classe de rudiments Que são os paradidos E paradidotitos Certo? E pra você Que tá esperando Também Os novos treinamentos Do canal Monster Matera Principalmente O treinamento De Stick Tricks Que eu já vinha falando Pra lista VIP Já vinha conversando Com todo mundo Então fica de olho Na fanpage Porque no vídeo Eu vou explicar Sobre como você pode ganhar Um par de baqueta Como o meu Pro Mark System Blue O ganhador Do par de baqueta Também vai ganhar Acesso exclusivo Ao novo treinamento Do canal Monster Matera Treinamento de Stick Tricks Beleza? Então fica de olho Lá Na fanpage do canal E se você é iniciante Tá começando a tocar batera Agora Tem dúvida ainda Sobre como segurar a baqueta Em técnica Matched Griff Técnica Traditional Griff Também tem dúvida Sobre como conduzir Seus estudos E tocar os primeiros exercícios Eu quero te convidar A fazer parte gratuitamente Da lista VIP De iniciantes É só clicar no primeiro link Que tá aqui na descrição Do vídeo Que você vai receber Três dicas em vídeo Sobre como segurar As baquetas Da forma correta Como conduzir Seus estudos E como tocar Os primeiros exercícios Certo? Agora pra você Que já tá tocando batera Já conhece mais o instrumento E ainda tem dúvida Sobre como tocar Rulos duplos perfeitos Né? Que é esse Que é esse rulo aqui Como tocar Paradidos E paradidos Da forma correta E como tocar Backstick Que é esse stick trick aqui Certo? Eu quero te convidar Pra fazer parte Gratuitamente Da lista VIP De intermediários Clicando aqui No segundo link É só você se inscrever Que você também vai receber Três dicas Em vídeo Sobre como aprimorar Seus rulos duplos Com o mesmo exercício Que eu utilizo Pra fazer a manutenção Dos meus rulos duplos Como tocar paradidos E paradidudidos Da forma correta E também Como tocar Backstick Que é esse visual Que todo mundo adora Quando você aplica Certo? Então é só clicar aqui embaixo E se inscrever Agora pra você Que independente de ser iniciante E intermediário O avançado E ainda não conhece Teoria musical Quero te convidar Pra fazer parte Da lista VIP De teoria musical É só clicar No terceiro link Que tá aqui Na descrição do vídeo E se inscrever Que você vai receber Gratuitamente O ebook Que eu escrevi Sobre os princípios Da teoria musical Voltada pra bateristas Certo batera? Não deixe de se inscrever Aqui no canal Clicando no botão Aqui embaixo Ou aqui na tela mesmo Pra você poder receber Todas as novidades Do canal Então não deixe de se inscrever No canal De curtir De comentar E de compartilhar o vídeo Certo? Não deixe de visitar a fanpage Pra poder saber Das novidades também Facebook.com Barra Monster Batera E o blog também Monsterbatera.com.br Espalha a palavra Tamo junto Batera Até a próxima